Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando nisso aqui a mais um vlog com vocês, tá? É de apresentação, tá bom, gente? Hoje eu venho apresentar pra vocês aqui esses três trilhos de mesa, tá bom? É, gente, esse daqui já faz tempo que tá feito, que tá guardado aí, tá bom? Esse daqui eu terminei hoje, é essa última carreira no vermelho aqui, só faltava a última carreira no picô, tá? Olha que vermelho, gente. Olha que maravilhoso. É da predileta. Maravilhoso mesmo. Ó, então, gente, ó. E esse daqui, né, eu fiz esses dias. Eu acho que até mostrei lá no outro canal primeiro, tá? E eu quero estar apresentando vocês. Esse trilho de mesa aqui, gente, eu fiz inspirado no modelo Ivonete, né? Que eu me inspirei lá no canal da... Ô, Jesus. Ah, eu esqueci o nome dela. Ah, é a Rainha dos Corações lá, né, gente? Ela faz... É Mari Souza. Mari Souza, é. A Mari Souza, gente, ó. Então, ela faz bastante coisa. E aí, gente... Então, esse aqui, ó. Eu fiz há muito tempo atrás um caramelo com as flores amarelas. E eu já vendi pra minha irmã. Foi no mês passado. Só que eu não mostrei, né? Porque eu não tava tendo tempo de gravar videoaula. E esse aqui, gente, ó. Eu fiz com um square, tá? Ficou lindo, maravilhoso. E esse aqui eu fiz com a flor maior. Tem essa flor lá no canal Crochê da Gabi, tá bom? E esse aqui é o squarezinho da vovó, né? Esse aqui também eu fiz com a flor da Bibi. E assim que eu tiver um tempo, eu vou tentar fazer esse mesmo modelo com squarezinho, tá, gente? Mas, ó, lembrando que dá pra aumentar as carreiras, tá? Dá pra vocês aumentarem, né? É bem, bem, bem facinho mesmo de fazer, tá? Esse trilho de mesa. Eu vou pesar pra vocês, pra gente abrir, tá? Já peço pra vocês deixar o joinha, tá? Vocês que não é inscrito no vídeo, se inscrever. Ativar o sininho em todos, pra vocês não perder nenhum vídeo. Gente, ó. Olha esse, gente. Esse aqui, gente, eu vou estar homenageando os dois, tá? Vou estar homenageando as membras aí do meu canal, tá bom? Mais duas membras aí, né? Que é a Artes da Lidiane, que vai chamar esse trilho aqui, trilho Lidiane, tá bom? E esse daqui é trilho de mesa Vilma, tá bom? Trilho de mesa Vilma. Lá do canal Tecendo com Amor, tá bom, gente? É a Vilma. E a outra é a Lidiane. Um beijão pra vocês duas e eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, esse 233 gramas. Então, eu vou ver esse vermelho aqui, gente, ó. Eu usei o branco com brilho ouro da predileta, é a cor 10. E o vermelho, eu acho que é a cor 26. Deixa eu ver. É, 26, gente. O vermelho é a cor 26 com brilho ouro também. Então, vamos pesar aqui, ó. É esse branco aqui. Olha, gente. Olha isso, gente. Eu vou medir com vocês pra vocês verem. Olha a economia, né? Vamos pesar aqui direitinho aqui pra ver, né, gente? Nossa, tô até abismada. Olha, gente. 279 gramas. Um trilho de mesa desse tamanho, né? E lindo e maravilhoso, né? Que vai vender muito, né? Esse aqui eu dei uma estragada pra esse vermelho mesclado aqui, ó. Se eu tivesse colocado o vermelho com brilho, tinha ficado mais bonito, né? Deu uma estragadinha ali. Deixa aí, gente. O que vocês acharam? Gente, esse aqui é com três motivos, tá bom? São três squarezinhos desses. Então, vamos ver quanto que pesou, tá bom? Nossa, esse tá esplendoroso. Olha, gente, 405 gramas. Tá lembrando que vocês podem fazer com dois squarezinhos? Agora eu vou abrir. Primeiramente, esse aqui, gente, que tá esplendoroso. E eu quero medir junto com vocês, tá bom? Meninas, que lindeza que ficou esse trilho, gente. Olha, tô apaixonada. Deixem aí nos comentários, gente, o que vocês acharam. Eu não sei se tá dando pra vocês verem o motivo de coração, né? Mas parece que não tá, porque aqui é bem... Meu cenário aqui tá bem claro, né? Olha pra vocês verem que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Deixem aí, gente, nos comentários o que vocês acharam desse trilho. Ó, agora eu vou colocar a fita pra vocês verem como que ele é lindo, tá? O nome dele é trilho de mesa Vilma. Meninas, ele ficou com um metro e vinte e dois, tá? Vocês me perdoam que eu não liguei a ring light, gente, pra ficar cor natural. Ó, é um metro e vinte e dois. E por cinquenta aqui, ó, é essa partinha aqui de largura, tá bom? E essa aqui no meio eu não vi, peraí. Aqui no meio, ó. Lembrando que vocês podem aumentar, tá, gente? Pode continuar aumentando ou diminuir, tá bom? É logo depois do motivo que quiser fazer só mais uma carreira e o bico. Ó, dezoito centímetros, tá bom, gente? Ó, dezoito centímetros, tá? Então, gente, ó, lembrando que se vocês fizerem com dois, ó, com dois até aqui, vai dar oitenta centímetros, ó, de pura, pura, pura belosura. Gente de Deus! Eu quero pedir já desculpa pra vocês, tá? Porque eu acho, gente, que não vai dar pra mim postar a videoaula logo em seguida, né? Ah, mas também nem sei se vocês querem, né? Se vocês querem o passapasso desse lindo trilho de mesa, né? Ó, é meninada de plantão. Se a Lu não postar a videoaula, vocês não ficam bravos, tá? Por favor, gente, me entendam, tá? Ainda, por enquanto, o YouTube não paga minhas contas, né? O dinheirinho que entra, graças a Deus, eu sou muito grata, né? Mas, gente, ó, eu preciso vender, tá, gente? Então, eu tô trazendo pra vocês... Eu até mostrei pra Lucivana, pra Laís, eu até falei pras meninas, né? Eu preciso gravar, gente, mas eu acho que eu não vou ter tempo de gravar videoaula. Porque tá bem corrida agora no final de ano. Gente, eu até cancelei uma encomenda, né? De um tapete aí, é redondo, eu já não gosto de fazer. E ainda, no final do ano, fiquei doente, se tanto de coisa, né? Então, tô bem atrasado. Eu já vou terminar aqui de gravar com vocês e já vou postar, né? Porque eu também, eu tanto eu posto aqui e tanto mando pra minhas irmãs. Porque aí, gente, as peças que eu tô levando já tá vendido, né? Olha pra vocês verem que benção. Ah, respondendo a uma escrita aí, né? Que naquele tapete natalino, ela falou, isso é uma benção postar e vender. Eu não sei se isso ela falou, se eu tinha dito isso no vídeo, né? Mas graças a Deus, aquele lá foi postar e vender mesmo. A minha irmã já ficou com ele. Ô, glória, né? Eu vendi 80 reais cada um. Lógico que é barato, né, gente? Um tapete elaborado daquele. Mas eu prefiro vender do que ficar peça parada. Eu lucrei. Lucrei, mas, né? O duro é a mão de obra da gente que sempre fica pra trás. Gente, é... Então, eu vou mostrar pra vocês. Fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras no areia com brilho ouro, tá? É, uma, duas, três carreirinhas de três pontos altos. E a última de ponto alto com picô. Ó, pra vocês verem. Vocês viram o peso, né? Dá pra fazer com dois, com um só. Ah, gente, eu vou fazer toalhinha de fogão, tá? Com um só. Aí, eu vou fazer um bico aqui. Um bico bem simplesinho. Olha, é, fazer o tapete de tivonete. Gente, lembrando, tá? Que esse daqui, ele é bem... O square é parecido e as cores que eu vou usar num outro jogo que eu tô fazendo, tá? Então, é, vai ser... Como é que fala? É, vai ser igual a esse trilho aqui, ó. Eu já vendi esse jogo de cozinha, tá, gente? Com o trilho de mesa, tá? Eu vendi a 180 reais, tá bom? 180. Saiu 30 reais esse trilho. E o jogo saiu... A passadeira saiu 90 e os dois tapetes, 30 reais cada um, tá bom? Esse aqui, ó. A cliente vai pegar agora no final do mês. Ela é inscrita aqui do canal, tá, gente? Eu até esqueci o nome dela. Mas um beijão aí, se você estiver me assistindo. Gente, agora eu vou abrir aqui esse branco aqui, tá bom? É, o branco pra vocês verem. Meninas, que lindeza que ficou esse branco, né? Ai, gente, tô triste que não dá pra vocês verem o desenho do negócio. Será que se eu erguei... Vocês vão ver a bagunça debaixo da minha mesa de barbante. Senão eu ergueiria, né? Que a mesa de vidro, eu acho que daria pra ver melhor. Mas, ó, pra vocês verem, ó, de cima assim, né? Vamos ver se dá pra vocês perceberem a lindeza que ficou. Gente, esse daqui, ó, é diferente do outro aqui. Vou mostrar a diferença. Agora, se vocês quiserem produzir aí, né? Enquanto aluno solta a videoaula. Gente, esse daqui, ó, eu faço a primeira... É o leque, uma correntinha e três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Aí, na segunda carreira, que eu começo a fazer o motivo de coração. Nesse daqui, ó, já logo na primeira carreira, gente, eu já faço o motivo de coração. Pra ele não ficar... É, porque já ficou um tamanho excelente, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. A largura ficou do mesmo largura, ó. E o comprimento também. Tá vendo? Só que esse eu fiz com uma carreira a mais, por quê? Por causa que eu fiz com o square. Então, aí, mas também, gente, nesse aqui, pra ficar menor, o que vocês podem fazer? Ao invés de começar o aumento do coração na segunda carreira, pode começar na primeira também, ó. Igual nesse daqui, ó, que eu comecei na primeira carreirinha, tá? Então, ó, aí é o mesmo passo a passo lá de qualquer lugar que tiver motivo de coração, né? É, coloca os quatro pontos altos, depois vai aumentando, né? Aí é a falta de adaptar. Nesse daqui, gente, eu coloquei, ó, eu fiz uma carreira de ponto baixo. Só que não precisava, tá? Porque nesse aqui eu fiz, ó, ó, eu fiz já direto, não fiz com ponto baixo. E eu achei que ficou bem melhor, tá? Deixem aí o que vocês achou, tá bom? Desse trilho de mesa. Eu tô apaixonada. E peço desculpa mais uma vez, tá, gente? Gente, se eu tiver, como é que fala, tempo de fazer, né? Pede pra Deus aí, gente. Quem realmente quiser, como é que fala, o passo a passo, pede pra Deus pra vender em outras cores. Pode ser até na mesma cor. Eu faço a videoaula pra vocês. Se sair, encomendo, tá? Mas se não sair, né, gente? É, não tem como, porque eu só tenho coisa de, acho que é cinco dias que eu tenho sobrando na agenda. E dia seis eu já tenho que tá indo lá em São José, né, gente? Eu quero levar um tanto de pronta entrega e também quero ter pra vender aqui, né? Agora eu vou abrir o verdinho pra vocês verem. Que mimosinho, que gracinho que ficou. Esse ficou um trilhinho bem pequenininho, né, gente? Olha, é bem pequenininho mesmo. Mas é realmente um trilho, né? Pequenininho desse, gente, dá pra gente fazer com sobrinha, tá bom? É a mesma toalhinha da rainha que tem o passo a passo aí no canal. Só que nessa aqui eu fiz com a flor maior, tá bom? Então dá pra gente, sim, fazer com flor catavento. Todos os tipos de flores, né? É até sem flor também, né? E olha a lindeza que fica. Esse aqui vai chamar trilhidiane. Esse aqui já tá vendido, tá, gente? A cliente amou na hora que viu fazer a parte do jogo. Então é uma dica que eu dou pra vocês. O que sobrar do jogo de cozinha faz um trilhinho de mesa combinando com as mesmas cores, né? Mesmo que for encomenda, oferece pra cliente. Fala, ó, a senhora encomendou o jogo de cozinha, o jogo de passadeira. Você não quer aproveitar e ficar com o trilhinho? Aí se vocês já vão estar usando a sobra, né? Já faz um preço bom aí, ó. Tá bom? Gente, quanto valor que você acha que vender? Esse daqui, gente, eu ia vender a 30 reais, tá? Porque não gastou quase nada. E foi a sobra. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Esse daqui, não. Esse daqui, gente, eu pago no brilho mais caro, tá? Do que no barbante, tá bom? Então, esse daqui, ó, vai ser 50 reais. Ele é de 80 centímetros, eu falei? Não lembro. Eu acho que não, tá, gente? Eu acho que ele é 90. Eu vou medir aqui. Menos, ó, lá de cima, até aqui, ele é 90 centímetros, tá? É, esse aqui é 50 reais e esse grandão aqui, né, gente? Eu vou pedir um 60 mesmo. 60, porque é bem rápido de fazer, tá? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje, eu nem sei mexer no... No... Mostrando pra vocês e virando assim, ó. Eu vejo as pessoas gravarem mostrando, mas não consigo não. Dou uma apanhada. Então, é isso, gente. O vídeo tá mostrando pra vocês essas lindezas que tá aí. Eu já vou tirar uma linda foto e postar, né, gente? Pra ver se tem saída lá pra minha irmã ou pra mim, né? E eu tenho fé em Deus. É isso que vocês têm que ter também. Tá muita fé em Deus, tá bom? Então, é isso, tá? Se vocês gostaram, gente, e vão querer a videoaula, né? Que eu vou trazer futuramente pra vocês, tá? Vocês podem ter certeza que eu vou. Só não vou falar a data, né? Vai que dê algum problema aí, né? Então, se vocês quiserem, deixem o coraçãozinho vermelho, gente. Natalino, verde. O coração que vocês achar aí, tá bom? É. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí